E a nós gurizada do canal KZ9RS, bora lá pra mais um videozinho, ah vamos embora. Hoje o capiroto não tá no clímax, a rota do sol não tá no clima, Cambará, já fui pra Cambará aí gurizada, não tá nada bom, quase passei reto umas 4 curvas, porque eu não tô muito bom das ideias, os meus pneus não tá nada bom. Tem um vento muito do chato, que não dá pra andar, até aqui na rota pra fazer as curvas tá difícil. Não, tá tudo ajudando hoje, tudo ajudando não sei quem né cara, eu é que não. Vamos descer essa porcaria e vamos indo embora devagarinho, na manha do ganso, naquele jeito, fazer o que né. Será que eu faço a volta aqui, tô pra dizer que não cara. É, vamos puxar o barco. Vamos puxar o barco que a boca tá feia. O dia representa pelas imagens em 2.7K e 24 volts, representa está top gurizada, até está top. Se não fosse aquela ventania do cão, que agora eu vou pegar lá embaixo de vez, minha nossa. E deixa eu ver a gente, olha aí, tá bom, tá bom. E deixa eu ver a gente, e aí, e aí, e aí. Ah, cachimbal, aipim, rapaz Ô, coisa chata Tem dia que não rende Não adianta, né, cara Só espera a semana toda Pra fazer uns roletri Aí o dia vem cagado desse jeito Dia bonito, mas uma ventania Aqui, se é louco, bebeen Eu tô fazendo as curvas mais ligeiras que o MotoGP E aí, rapaz, então Quem tá reclamando aí no capiroto Túnel Que deixa o cara cego Meus pneus ficaram do jeito, cara Que ou eu tombo a moto Ou eu não tombo Ficou chato Eu não tinha visto essa turma descer aí Peguei na Veneta aqui GS, GS Esse aí deve ser o MotoGlove RS Lá de Porto Alegre Vem passear e nem me avisou, cara Vai saber, né, cara E é uma GS vermelha Isso aqui é de Munique Agora Vem que o capiroto Deu passagem pra vocês Sai daí rapaz Vai lá pro teu lado Que esse é meu Mundiça Mundiça do caralho Sai daí rapaz Apertou, apertou, apertou Leônidas, não faz isso Livrou, livrou E é nóis seu mundi louco Pega sair de lado Capiroto entra na curva Faz a curva freando rapaz É no limite da pirosca E é muito trabalho Sai rapaz Eu sou poucos louco Que desce assim aqui Bem pouquinho Mas bem pouquinho mesmo Deu pra dizer que é menos de 300 Ó Cê tá querendo Botar de pressão Cara Deixa a porta da esperança Aqui né Agora num dia eu vou ser feliz Aqui nessa outra passagem Corcodil Tá lá lá embaixo Pra abastecer meus guaraná de água Meus guaraná de água Quem é que vai entender Esse capiroto E daí vamos seguir viagem Né cara Vai ficar surdo O bagaça O bagulho é doido De prima Eba porqueira O homem é doido mesmo Não É só um pouquinho Só um pouquinho Vem embora rapaz Sai da frente rapaz Porque aqui é O bagulho é doido Rapaz Ah não É esse Porco odio Agora chegamos na terra Capital mundial Do vento forte Porque aqui é É Te gale Asta é No is É 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 Não caí. Isso aqui é a... Tem as introdução dos vídeos e tem a finalização dos vídeos, né, cara? Então, essa é a musiquinha. Boioca, bora o vídeo do capirudo. Aqui na tenda do capirudo. Dá a mijada. Reabastecer os compartimentos de água. Aí vamos embora. Mais na manhã do ganso, porque esse vento do capeta aí... Não tá dando pra aguentar a boca, tia. Finalização. Acabando o vídeo, capirudo. Só agora vocês estão descendo, grisada. É nóis, então. Seu bando de louco que nós derrete os pneus até na descida da serra, cara. Tô dizendo... Tchê, baguá. É de perder os brincos. Até o próximo vídeo. Tchê, baguá.